Oh, green world, don't deserve me now Light, Shadyak Shadyak, inclusive, que é um cara incrível Que faz umas edições incríveis Agora tá escrevendo músicas incríveis também Inclusive essa que é Light Que é uma música das minhas preferidas hoje em dia So Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah Amém. 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 I can't stand the pain I can see the light The more I rewind, the more I remember The more I rewind, I can't stand the pain drove me as much as I can tuned for my birthday the more I rewind, the more I consistently ihrer than feel a my